Quantos padrões já são? Ó, com esses daqui já perdi as contas, tá? Perdi as contas. Esse é um produto importado novo que tá chegando aqui, tá? Vou mostrar pro pessoal. Eu só tenho ele encatado, mas ainda nem tenho pendurado na loja, porque é direto de fábrica mesmo, fresquinho, tá? Certo. Olha que tons bonitos, hein? Cada um tem várias cores. Deixa eu dar uma olhadinha nesse. Eu tenho esse florido, olha que coisa mais linda. Diferente, hein, Rogério? Aqui você vai encontrar mil modelos com mais de cem tons cada um. Importante. PCNAS Rover, aquela qualidade pra você, mecanismo, vocês batem de frente com tudo, né? Isso, tanto que o Shopping nunca ligou pra nós, tem uma reclamação, tá, de quanto a entrega ou quanto qualidade. Agora aqui eles estão fazendo uma promoção especial em quatro vezes, tá? Quatro vezes. Lógico, porque não acréscimo e tal, se chorar um pouquinho sai em cinco? Até em cinco vezes. Ótimo. E o preço à vista em quantas, Rogério? Preço à vista em duas vezes. Duas vezes. Vamos dar um exemplo de preço? Olha só, na minha mão tem de juta e tem mais três tons aqui de poliéster. Essa promoção dessa semana é 16,50 metros quadrados. 16,50 metros quadrados na promoção das PCNAS Rover. Só nessa semana. E quem fizer o cadastro com vocês, dá uma dica importante. Ou vem aqui na loja fazer um cadastro ou liga na internet www.percianasrover.com.br. Ou entra pelo site do Shop Tour, tá? Você vai ver a promoção, tá tudo explicado lá. É um fim de semana grátis com um café da manhã em Ubatuba, uma pousada. Não precisa comprar. Não precisa comprar, só se cadastrar. Então aproveite, Percianas Rover. Qualidade na sua casa nessa época, gente, com esse sol invadindo tudo, não dá, né? Se você tiver, já, uma perciana, quiser lavar, consertar, fazemos assistência até qualquer marca de perciana. Aproveite, hein? Forçamento sem compromisso, hein? Segunda, sexta, das 8h às 18h, sábado, das 9h às 15h, rua Agostinho Gomes, 966 Ipiranga, telefone. 591-1142-273-2931. Litoral também, hein? Aproveite, Percianas Rover.